Das nascentes do coração, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, 1ª Epístola, capítulo 3, versículo 8. De todos os tesouros que a Divina Providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar, como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames féu na trilha dos semelhantes. Para isso é necessário raciocines e te interneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso, e igualmente nos condoamos, daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, a face das provações que eles desabam na vida. Bastas vezes, perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. A vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desencubas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo, não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Emmanuel Amém.